O meu trabalho de ser bem-sucedido é fundamental a participação de cada músico. Eu preciso entender cada instrumento, eu preciso saber cada momento que cada um tem que entrar. As pessoas querem fazer parte e quando elas fazem parte, elas fazem melhor. O maestro não é um sabedor de tudo, ele é apenas um condutor. E com a participação de todos é que a gente constrói um bom resultado musical. O governo de Minas Gerais realizou um amplo diagnóstico em todas as secretarias para conhecer a verdadeira situação do Estado. Há mais de 500 obras paradas e um déficit de 7 bilhões no orçamento. Para vencer esses desafios, o governo faz como o maestro Rodrigo, estimula a participação. Ouvir a todos é o melhor caminho para arrumar as contas e retomar as obras. O trabalho já começou.